Música A noite está no ar Leve o fogo na arena O cavalo acelar Isso é coisa de cinema Uma terra invocada No peito de um chapéu Ouvindo uma oração Se no peito do céu Alô, a galera que vai casar Alô, a galera que me ama Em nossa vida, Deus te amou Alô, a galera que vai casar Alô, a galera que me ama Em nossa vida, Deus te amou Música Música Ouvindo o fogo na arena Esse foi o sexto ano Ouvindo o fogo na rutina Opa não, fogo na rutina O que está acontecendo Música 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 Música